Todo dia é dia de treino, mas será que é necessário ou seguro correr todos os dias? Vem comigo que vamos te responder tudo sobre o assunto nesse vídeo. Olá, eu sou o treinador André Ascar aqui do Corrida Perfeita e hoje vim para falar sobre esse tema que gera muitas dúvidas. Pois é, muitas pessoas nos procuram falando que correm ou querem correr todos os dias e perguntam se isso pode ser considerado bom ou ruim. Mas antes de seguirmos para uma análise a fundo, uma pausa rapidinho para te convidar a se inscrever aqui no nosso canal Corrida Perfeita e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que postamos. Todos feitos para ajudar a você a atingir seus objetivos na corrida, com prazer e saúde. E o mais importante, baixe também o nosso aplicativo Corrida Perfeita. Nele liberamos de graça aulas e exercícios fundamentais para você evoluir na corrida, longe das dores e das lesões, além de poder registrar o seu percurso com o GPS integrado, de maneira simples e fácil. O link que está aqui na descrição, você vai se surpreender com o que temos lá. Recado dado, vamos lá. Andrei, pode ou não pode correr todo dia? É, gente, depende. Isso mesmo, depende. Depende daquela velha máxima, que eu sempre cito por aqui, de quem você é e onde você quer chegar. Mas já te adianta que treinar sua corrida em si todos os dias nem sempre vai ser uma boa ideia, beleza? É interessante que você planeje a sua rotina de treinos de corrida, conciliando sempre com outros tipos de treinos complementares a ela, e que vão te ajudar a correr melhor. Bom, para praticar a corrida de forma saudável e confortável, não basta só correr. Também é preciso fortalecer o seu corpo, deixando ele preparado para os impactos do esporte. E também é muito interessante que você faça os famosos e importantes exercícios educativos, que vão te ajudar a aperfeiçoar seus movimentos, como a pisada, sua passada, postura. Tudo isso vai te proporcionar uma corrida com resultados melhores e com menos dores. Esses treinos complementares devem ser feitos sempre à parte. Você pode incluí-los de maneira bem planejada e estratégica na sua rotina. Bem diferente do que muitas pessoas acham, que se aprende a correr correndo, e que a própria corrida vai fortalecer o corpo para ele aguentar o esforço do exercício. Fazer essa preparação do corpo é fundamental, porque muitas vezes você vai gerar um nível de agressão muscular e articular que o corpo não está preparado para receber. Ou seja, num piscar de olhos, uma dosinha muscular deixa de ser um simples esforço e acaba virando lesão. E não é isso que a gente quer, certo? A melhor maneira de prevenir isso, então, é tendo consciência do movimento e do funcionamento do seu corpo. É pensar sobre a corrida primeiro, para depois correr. Bom, voltando a correr todo dia no geral, para corredores amadores, um plano de treino adequado não vai contar com treinos de corrida diariamente, principalmente se estivermos falando de um aluno iniciante. E não se preocupe, pois o fato de correr todos os dias não vai te fazer evoluir ou ter os ganhos desejados de forma mais rápida. Muito pelo contrário, nem mesmo se for emagrecimento o seu objetivo. No geral, saiba que correr todos os dias pode vir a te fazer mais mal do que bem. Um dos problemas de quem costuma treinar todos os dias é que a pessoa deixa de lado outros aspectos importantes do seu treino. Além dos treinos complementares já citados, outros aspectos que importam muito é o descanso que o corpo precisa para se recuperar. Isso mesmo, o descanso e a recuperação também fazem parte do treino. Ah, Andrei, mas você disse que nem sempre é uma boa ideia treinar corrida todo dia. Isso significa que é pelo menos possível, então? Sim, é possível correr todo dia. Mas você deve entender qual o seu nível de preparo, se o seu organismo está adaptado para tal estímulo, qual a intensidade dessa corrida, quais distâncias, qual o tipo de terreno, qual a inclinação. Esses aspectos são muito importantes e para tudo isso é preciso que você tenha uma boa estratégia e um planejamento adequado de toda a sua semana de treinos e da evolução entre elas. Então, você percebeu que nos dois casos que citei, correr todo dia ou não tem uma coisa em comum? Pois é, o planejamento de treino. Você ter um bom plano alinhado ao seu objetivo. Porque treinar corrida é muito diferente de sair correndo por aí. Se você está no time que tem objetivos claros na corrida, como emagrecer, evoluir seu preparo físico ou ter bem-estar de forma duradoura, você precisa ter um planejamento semanal, mensal ou de longo prazo, que é o que eu mais recomendo. É interessante você estabelecer objetivos a longo prazo para depois ir dividindo essas metas em partes menores, fatiando a sua evolução aos poucos. Beleza? Vou dar um exemplo simples para que você possa entender melhor. Se o seu objetivo é correr 10km daqui 6 meses e você já consegue correr 20 minutos sem parar, pode ser interessante trabalhar mais a técnica de corrida e a velocidade em distâncias menores, como 3 ou 5km, para depois subir o volume. Outra ideia, no mesmo exemplo, pode ser investir no ganho de velocidade para depois focar nos treinos de resistência. Em quilometragens maiores, de 8 a 12km, existem várias possibilidades. Não há uma receita certa. Por isso que o planejamento se torna tão importante. Você vai ajustando os pontos mais carentes da sua corrida e entendendo melhor o seu corpo. Então, sempre pense primeiro na qualidade dos seus treinos e não na quantidade. Sem o planejamento correto do treino, feito de qualquer forma e sem estratégia, o organismo vai ser provocado, mas não vai conseguir evoluir, pois vai estar acostumado com o tipo de estímulo empregado. Assim, você chega àquele platô no qual não há mais desenvolvimento na sua corrida, nos seus objetivos e no seu desempenho físico. Por isso, é muito importante você planejar o que vai fazer a cada dia, o que você vai fazer a cada semana ou o que você vai fazer a cada mês, semestre, ano. E claro, também planejar o que não vai fazer, pois como agora você já sabe, descansar também é parte do seu treino e é fundamental para a sua evolução. Então, lembre-se sempre, você pode correr todos os dias? Pode, mas nossa recomendação profissional é que você tenha uma rotina de treinos que contemple todos os tipos de treino e não só a corrida. Nós queremos te ver correndo sempre e correndo com saúde. Por isso, é tão importante que você, além de correr, também faça um fortalecimento específico para corredores e eduque seus movimentos e postura, aperfeiçoando eles. Ah, e não vai deixar descansar, viu? Seguir certinho tudo isso que você aprendeu aqui no vídeo vai melhorar e muito sua evolução nesse esporte, te fazendo alcançar suas metas, como emagrecer, correr mais rápido, correr mais longe, ter um condicionamento físico melhor. E quer ouvir uma notícia boa? O Corrida Perfeita pode te ajudar e muito nesse processo todo. Se juntando ao nosso clube de treinos, você terá planilhas de treinamento personalizadas de acordo com o seu nível atual e os seus objetivos. Com a rotina completa, incluindo o fortalecimento, os tais exercícios educativos e muito mais. Tudo elaborado pelos nossos treinadores especializados. Preparamos treinos para quem está começando, para quem está buscando emagrecimento, para quem quer se superar numa nova distância ou bater seu recorde de tempo. Enfim, nossos treinadores planejam seu treinamento para qualquer objetivo. Esses mesmos treinadores vão te dar um suporte premium, ficando disponíveis o dia todo para tirar suas dúvidas e manter a sua motivação lá em cima. E o melhor, direto aí no seu celular. O link para você conhecer o clube está aqui abaixo na descrição. Ah, e você também pode experimentar o nosso aplicativo gratuito agora mesmo. Lá você tem acesso imediato a diversos recursos, como aulas e exercícios que vão complementar os seus treinos de corrida, deixando seu corpo preparado para a sua rotina de treinamento. Isso é fundamental para que você fique bem longe das dores e das lesões e atinja com saúde todos os seus objetivos nesse esporte. Por isso, convido você a baixar o aplicativo Corrida Perfeita disponível para Android e iOS. O link também está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, mas espero que essas dicas têm te ajudado a evoluir rumo à sua corrida perfeita. Sempre que precisar de algum conteúdo para correr melhor, conte com a gente. Estaremos aqui para te ajudar. Um grande abraço e bons treinos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho